Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Olá, meus seguimores, bem-vindos ao canal. Vamos a mais uma videoaula da série dos chaveirinhos com a letra dentro, né? O coraçãozinho com a letra dentro. Chegou a vez da consoante X, eba! Então, vamos lá, gente. Quem quiser saber das outras, aqui no canal tem da letra, da vogal A até a consoante X, que é essa que eu tô aqui. Então, tá na sequência. A, B, C, D, F, G. Eu vou deixar aqui o playlist dos chaveirinhos, tá? Só vocês clicar aqui no playlist ou pesquisar aí chaveirinhos de coração, chinelos Nise, chaveiros Nise, que mostra lá aqui no YouTube, né? Todos que eu já fiz até agora no canal, tá bom? Então, lembrando que todos os meus coraçõezinhos são do mesmo tamanho, tudo meio padronizado, tá? É, a única coisa que vocês podem fazer aí, quem quiser fazer menor, faz com a pérola menor, aqui eu tô fazendo com a 6. Quem quiser pode fazer com a 4, com a 5, até mesmo com a 3. Fica bem petititica assim, ó. E mudar as cores, vocês podem optar por outras cores, né? Os meus coraçãozinhos, eu tô fechando com a pérola 4 branca, vocês podem fechar com a vermelha. Aqui vocês podem acrescentar nessas pontas aqui, ó, mais algumas, uma, duas e uma, duas aqui, pra ficar mais arredondado, né? E aprimorando aí, os meus é meio tudo, meio simétrico assim mesmo, todos que eu tô fazendo aqui, tá? Então, vamos lá, a lista de materiais. Eu vou usar pérolas número 6 vermelha e número 6 branca, pra fazer o detalhe da letra, e número 4 branca pra fechar. Um alicate pra puxar o fio, uma tesoura pra cortar. O nylon, eu tô usando 35. E como os muitos sabem, eu faço com a agulha. Aqui na minha agulha, eu já pus aproximadamente um metro de fio, ele tá até meio torcido aqui, que é um... É um fio que eu já tinha usado. Tá fazendo outro trabalho, sobrou aí, pra não jogar fora, eu vou fazer aqui o chaveirinho. Lembrando, quem não é inscrito aqui no meu canal, vamos se inscrever, deixa o joinha, compartilhem, comentem aí nos vídeos. Ajudem, pessoal, a divulgar meus vídeos no canal do Face, ou no grupo do Face, no grupo do WhatsApp. Pro meu canal tá crescendo, tá trazendo mais, e terminar aqui meus alfabetos. E tá trazendo outros conteúdos aqui pra vocês. Eu conto muito com o apoio de vocês, pro meu canal crescer. Aqui eu coloquei quatro pérolas, número seis, e tô dando uns dois, três nozinhos aqui, pra ficar bem certinho. Ó, vou dar uns dois, três nozinhos, e vou esconder o meu nó dentro da próxima pérola aqui. Qualquer uma delas aqui, tá? Vou esconder, ó, meu nó, ficando dessa forma. E lembrando, vocês podem brincar com as cores, tá? Fazer de outras cores. A próxima letra minha aqui, eu acho que é o Y, depois é o Z e acabou. Tá? Daí acabou a sequência desse alfabeto. Mas eu vou vir trazer outros alfabetos aqui, vou dar sequência do da Mini. Que eu fiz aí a Mini com a vogal A, daí eu vou fazer a Mini com a vogal B, a Mini com a vogal C. Então, vocês ficam ligadinho aí, ajudem a divulgar meus vídeos aqui, pro meu canal dar uma alavancada pra mim. Prodê, tá trazendo... É, as outras, né? Consequência aqui, fazer as outras e... Fazer o da Mini aqui. Aí tá, tentando guardar esse rebarbinho aqui, mas não consegui. Então, corta fora. Agora, eu vou colocar novamente três pérolas vermelhas. Eu tô fazendo com as seis, vocês podem fazer de outra cor. Vocês podem pôr, tipo, aqui na frente, uma letra. Nas costas, outra letra. Aqui, eu vou fazer esse aqui, o coração partido que me pediram. Então, aos poucos, eu tô trazendo conteúdo aqui pra vocês. E peço que vocês me ajudem, né? Eu só venho aqui, meu intuito aqui é só ensinar mesmo. Ó, coloquei três pérolas número seis. Vou entrar nessa aqui do meio e puxo todo o meu fio. Agora, eu vou andar com a minha agulha nessa aqui da lateral. E vou parar nessa do meio. Ó, coloquei... Agora, eu parei aqui. Agora, eu vou colocar... É... Uma vermelha, uma branca e uma vermelha. Ó, uma vermelha, uma branca e uma vermelha. Deixa eu ver se eu não sou um pequeno zoom, se perde o foco, tomara que não. Aqui. Uma vermelha, uma branca e uma vermelha. Nessa do meio mesmo, a que tá saindo, eu entro com a minha agulha. Ficando assim. Agora, eu vou andar... Nessa vermelha aqui da lateral e vou parar na branca aqui do meio. Agora, eu vou colocar duas vermelhas e uma branca. Pô, que meu fio tá enlinhado aqui. Deixa eu só arrumar. Opa. Agora, eu vou colocar duas vermelhas e uma branca. Lembrando, deixe seus comentários aí, compartilhem, comentem. Os anúncios aí não sou eu que coloco, tá, gente? É o próprio YouTube. Então, se vocês puderem não pular, é o que me ajuda aqui com o canal. Tá saindo na branca do meio, vou colocar duas vermelhas e uma branca. E aqui tem a playlist, ó. Vai ter outros chaveirinhos desse. E na tela final também. Eu deixo alguns vídeos do meu outro canal, Chinelos Nis, ou até mesmo desse. Pra vocês verem outros... Outros vídeos que tem aqui no canal. Pra vocês estarem conhecendo de tudo um pouco do meu trabalho aqui, tá bom? E quem quiser ser membro do meu canal... Aqui, ó. Tá saindo essa pérola aqui do meio agora. Coloquei duas vermelhas e a branca, né? Agora, eu vou colocar três vermelhas. Ó, três pérola vermelha. Tá saindo nessa do meio. Nessa mesmo eu vou entrar, ó. As três vermelhas. Puxo. Puxo. Agora, eu vou andar essa vermelha aqui, ó. Do lado. E vou parar nessa vermelha aqui do meio também. Nessa vermelha do meio. E vou colocar três vermelhas. Ó, três vermelhas. E vou entrar nessa vermelha do meio aqui. E puxo todo o meu fio. Agora, às vezes eu parar nessa aqui do meio, eu vou parar nessa da lateral. Que agora eu vou fazer a outra bandinha aqui do coração. A outra metade. Ó. Andei essa do meio, andei na lateral. Andei essa aqui do meio, ó. Tem que ter seis pontinhas pra fora, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou parar nessa aqui, ó. Agora, da lateral de dentro. Ó. Da lateral de dentro. E vou colocar três pérolas vermelhas. Agora, fazer outra bandinha. Geralmente, um lado é o espelho do outro, né? Ó. Tá saindo nessa aqui da lateral. De dentro. Coloquei três pérolas vermelhas. E nessa mesma, eu vou entrar com o fio. E puxo. Agora, eu vou andar pra essa pérola aqui, ó. Então, eu ando essa da lateral de dentro aqui, vermelha. Puxo, ó, meu fio. E vou parar nessa aqui do meio, ó. Nessa vermelhinha. Aqui do meio. Ó. E puxo. Ficando assim. Agora, eu vou pôr uma vermelha. E duas brancas. Pra ficar igual esse lado de cá, ó. Que tem duas brancas aqui, né? Então, aqui também tem que fazer. Ó. Uma vermelha. E duas brancas. Vou entrar nessa vermelha aqui do meio. Com uma vermelha e duas brancas, porque meu fio tá pro lado de fora. Puxo. Ó. Ficando assim. Agora, eu ando essa vermelha da lateral de fora. E vou parar nessa branca aqui do meio. Agora, eu vou colocar três vermelhas. Agora, tudo é vermelha. Três fileiras, tudo vermelha. Ó. Três pérolas vermelhas. Tá saindo nessa branca. Nessa branca mesmo, eu entro. Com agulha. Vou andar essa vermelha da lateral de dentro aqui, ó. Puxo. E vou parar nessa vermelha aqui do meio. Também. E puxo. Vou colocar novamente três vermelhas. E vou entrar na vermelha do meio. Ó. E entra aqui, ó. Na vermelha do meio. Puxo. Aperto bem. Ando nessa vermelha aqui de fora. E vou parar aqui, ó. Na vermelha do meio. Aí, já tem uma, duas, três, quatro, cinco. A última é pontinha tudo vermelha, né? Vou colocar três pérolas vermelhas. E vou entrar nessa vermelha aqui do meio, ó. E puxo. Aperto bem. E vou andar nessa vermelha aqui, ó. Da lateral de dentro aqui, ó. Com a agulha. Ó. Puxo. Tá saindo aqui, tá? Nessa dá. Tem seis, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, tá certinho, tá? Agora, eu vou... Agora, tá saindo aqui nessa pérola aqui, ó. Da lateral de dentro. Lembrando esses meus coraçõezinhos aqui, gente. É fácil de fazer. Onde vocês têm dúvidas, dá uma pausa, volta um pedacinho. Que dá certo, tá? Ou aqui nas configurações, ó. Aqui tem três pontinhos aqui. Vocês podem clicar e reduzir a velocidade do vídeo. Deixar em câmera lenta. Mas eles são super facinhos, ó. É sem emenda, né? Pra fazer nada a parte, tá? Juntando. É tudo numa linha só. Ó. Tá saindo essa pérola... É... Seis do lado de dentro. E quem quiser maior, faz com a pérola oito, tá? Agora aqui, ó. Coloquei quatro pérolas. Número seis. Afasto três. Nessa primeira aqui, eu entro com a agulha. Eu vou fazer uma florzinha assim, ó. A parte. Porém, essa florzinha eu vou aproximar aqui, ó. Ela fica assim, eu dou uma viradinha nela aqui, ó. E aproximo aqui do meu coraçãozinho. E vou colocar duas pérolas vermelhas. Duas. Número seis. Ó. E nessa aqui, que é a última que eu fiz aqui. Antes de aproximar, ó. A florzinha. É onde eu vou entrar com a agulha com duas pérolas vermelhas. E puxo. Ó, puxo. Dou aquela apertadinha que fica tudo certinho. Agora eu volto nessa daqui que eu fiz a parte, ó. Essa aqui do meio, pra cá. Saio com a minha agulha aqui, ó. Vou andar essas duas pérolas que eu andei. E uma vermelha aqui da base, ó. Da minha base. E ando. Puxo super bem. E puxo. Agora eu vou colocar novamente duas vermelhas. Ó. Tá saindo daqui. Eu chamo essas pérolas que eu entro com a agulha de base, né? Quem acompanha aí já sabe. E essas que eu enfio a agulha aqui, ó. De meio. Ó. E entro com duas vermelhas nessa vermelha aqui do meio dessa florzinha que eu acabei de fazer. E puxo. Ó. Qualquer dúvida, vocês dão um print, volta um pedacinho. Que dá certo, gente. Tem que tá foco, né? Paciência. Que tudo dá certo. Ó. Vou sair nessa vermelha da base. E saio nessa vermelha do meio. Eu também, quando comecei, era difícil. Hoje eu sei. Tô ensinando, graças a Deus. Mas tudo com foco, né? Foco. A gente tem que ter paciência. Fazer com paciência. Agora, meu fio tá saindo na pérola aqui do meio. Vou colocar uma vermelha e uma branca. Lembrando que aqui eu faço um coraçãozinho espelho do outro. Um igual o outro. Mas vocês podem fazer um lado a letra X, o outro lado a A, a B, a C, a letra que você quiser. Ó. Coloquei aqui, tá saindo no meio aqui, ó. Coloquei uma vermelha e uma branca. Vou entrar nessa vermelha aqui da base. E puxo aqui meu fio. Agora, eu saio nessa vermelha aqui, ó. Do meio pra fora. Puxo. Sempre tem que tá dando uma puxadinha. Segurar pra ficar bem firme, tá? Vou andar com a minha agulha dentro da vermelha e da branca que eu acabei de colocar. E a branca aqui, ó. Da base. Puxo todo o meu fio. E vou colocar duas vermelhas. Aqui nesse ponto aqui, vem duas vermelhas. Ó. Duas vermelhas. E vou entrar aqui nessa branca do meio aqui, ó. Com duas vermelhas e puxo meu fio. Aperto bem. Agora, eu vou andar essa branca da base. E saio essa vermelha do meio aqui, ó. Pra fora. Também puxo. Aperto bem. Agora, eu vou colocar uma vermelha. E vou entrar aqui na vermelha da base e do lado de cá, ó. Tá? Tá saindo nessa, dessa, dessa, no meio aqui. Coloco só uma pra fazer a junção aqui, ó. Do meio do meu coração. Então, eu coloco só uma pérola e entro aqui na base do lado de cá, ó. Tá vendo? Quando puxo, ó, ele já vai fechando. Agora, vamos fazer a outra lateral aqui. Vou andar nessa vermelha aqui do ladinho dessa. Já da banda de cá. Tem que fazer essa caminhadinha aqui. Vou andar essa aqui também do meio. Vou andar essa solitária que eu acabei de colocar. E a branca aqui da base do outro lado. Tudo em linha reta, ó. E puxo. Aperto bem meu fio. Agora, eu vou colocar uma branca e uma vermelha. E o fio tá saindo na branca ali, da base. Então, eu coloco uma branca e uma vermelha. Que um lado é o espelho do outro aqui, tá? Então, eu coloco uma branca e uma vermelha pra ficar igual esse lado de cá. Esse de cá tá igual a esse. E entro nessa branca solitária aqui. Que é a do meio aqui, ó. Dessa forma. Ó, puxo meu fio. Vou andar nessa branca da base. Saio nessa branca do meio aqui pra fora. Puxo. Agora, até o final, que é até o do pérola vermelha. Então, eu coloco duas pérolas vermelhas. Tá saindo na branca aqui do meio. Entro na vermelha da base. Com duas vermelhas. Puxo. Saio nessa branca aqui, ó. Do meio pra fora. Puxo. Agora, eu vou andar essas duas vermelhas. Que eu acabei de colocar. E essa vermelha aqui, ó. Da base. Puxo. Vou colocar duas vermelhas. Eu já tô no final dessas... Esses coraçãozinhos. Daí, eu vou entrar com a sequência do alfabeto da Minnie, tá, gente? Então, se inscrevam aí. Fiquem atentas, ligadinhas aqui no canal. No chaveiro Nise, tá? Nos chinelos Nise, eu não vou postar. Só nos chaveiros. Ó, duas vermelhas. Tá saindo na vermelha da base. Entro na vermelha aqui do meio, com duas vermelhas. Puxo. Ando nessa vermelha da base. Saio nessa vermelha do meio aqui, ó. Pra fora. Agora, eu vou colocar duas vermelhas. E vou entrar nessa vermelha aqui, ó. Da base. Com duas vermelhas e puxo. Saio nessa vermelha aqui, ó. Do meio pra fora. Também. E puxo. Aperto todo o meu fio. Ando essas duas vermelhas que eu acabei de colocar. E agora, eu vou colocar três pérolas vermelhas. E vou entrar nessa mesma pérola onde tá saindo o meu fio. Ó. Três pérolas vermelhas. E nessa mesma que tá saindo o meu fio, ó. Eu entro com a agulha. E puxo também. Ó. Um lado. Tão vendo? Deixa eu puxar aqui, né? Quando eu puxei. Ó. Um lado. Idêntico ao outro, né? Agora, eu vou vir pra essa pérola aqui, tá? Então, eu vou virar aqui o meu coraçãozinho. Vou andar com a minha agulha dentro dessas três pérolas que eu acabei de colocar. Todas as três. Ó. Ando dentro das três. No que eu ando dentro das três, meu fio para nessa primeira aqui, ó. Do lado de dentro. Então, eu vou colocar três pérolas vermelhas. Ó. Três. Ó. Coloquei três pérolas vermelhas. E entro nessa mesma. Não tá saindo meu fio. Vai ser onde que eu vou entrar. Com a minha agulha. Puxo. Vou sair nessa vermelhinha aqui, ó. Que eu acabei de colocar aqui do meio pra fora. Puxo. Agora, eu vou colocar... Aqui. Então, agora eu virei, né? Parei nessa primeira pérola aqui do lado de dentro. Coloquei três e entrei nela mesma, né? Agora, eu andei nessa aqui da lateral, ó. Uma. Agora, eu vou colocar uma vermelha e uma branca. Ó. Tá saindo nessa aqui, ó. Coloquei uma vermelha e uma branca. Vou entrar nessa vermelha aqui da base. Ó. Na vermelha da base, puxo. Aperto bem e sai com o meu fio nessa vermelha aqui do meio, ó. Pra fora. Agora, eu vou andar nessa vermelha e nessa branca. E na vermelha aqui, ó. Da minha base. Puxo. Agora, eu vou colocar duas brancas. Tá saindo na vermelha da base. Colocar duas brancas. Entro aqui, ó. Na branca aqui do meio. Puxo. Aperto bem, ó. Tá ficando igualzinho aqui. Porque faz só o meinho aqui pra ser o X, né? Vou sair nessa vermelha da base e ando nessa branca aqui do meio pra fora. Puxo. Ó. Puxo. Agora, vou colocar uma vermelha e uma branca. Ó. Tá saindo na branca aqui do meio. Coloco uma vermelha e uma branca. Entro aqui, ó. Na vermelha da base. E puxo. Saio nessa branca aqui do meio pra fora. Aqui. Tô saindo nessa branca aqui do meio pra fora. Agora, eu vou andar essa vermelha e essa branca que eu acabei de colocar. E uma vermelha aqui da base. E automaticamente já tá finalizando aqui o meu centro aqui do meu coração. Agora, eu vou andar nessa vermelha da bandinha de cá. E aqui, pra unir uma bandinha com a outra, né? Vai uma pérola branca. Que aqui já é a junção das duas bandas, ó. Também tem um buraquinho, então só cabe uma pérola branca. Então, coloco uma branca e entro nessa branca da base do lado de cá. Do meio do lado de cá. Da outra bandinha, né? Ela ficando assim. Agora, eu ando. Essa vermelha aqui de baixo. Da branca. Essa vermelha aqui. E saio nessa branca solitária aqui. Pra fora aqui, ó. Com a minha agulha. E puxo. Meu fio tem que sair aqui do lado de dentro do coração, né? Agora, eu vou colocar uma vermelha. E uma branca. Tá igual aqui, né? Entro nessa vermelha aqui da base, ó. Tá saindo na branca aqui do meio. Coloco uma vermelha e uma branca. E entro aqui na vermelha do meio aqui. E puxo. Aperto bem. Saio nessa branca aqui, ó. Solitária de novo. Aqui pra fora. Puxo meu fio. E vou andar. Essa vermelha que eu acabei de colocar. A branca. E uma vermelha já aqui, ó. Da minha base. Da bandinha de cá. E puxo aqui meu fio. Agora, eu vou colocar duas brancas. Pra ficar igual ao lado de cá. Duas brancas. E entro na branca de cá. Tá saindo na vermelha da base. Coloco duas brancas. Ai, gente. Desculpa o barulho. Tá saindo aqui na vermelha da base. Coloco duas brancas. E entro nessa branca. Aqui do meio. Tem hora que não dá pra mim pausar aqui. Bem na hora do barulho. Agora, eu saio nessa vermelha da base. E nessa branca aqui do meio, ó. Pra fora. Com a minha agulha. Puxo. E agora, eu vou colocar duas vermelhas. Duas vermelhas. E vou entrar na vermelha da base aqui, ó. E puxo todo o meu fio. Aperto bem. Saio nessa branca aqui, ó. Do meio pra fora. Puxo. Agora, eu ando essas duas vermelhas que eu acabei de colocar. E uma vermelha aqui da minha base, ó. Dessa forma aqui. Puxo. Agora, eu vou colocar duas vermelhas. Duas vermelhas. Tá saindo na vermelha da base. Entro na vermelha aqui, ó. Do meio. Com duas vermelhas. E puxo aqui meu fio. Aperto bem. Ó, agora, eu vou andar com meu fio até essa pérola vermelha de cá. Então, eu ando nessa vermelha aqui, ó. Pra fora. Puxo. Vou virar aqui meu coração pra facilitar. E vou andar mais essas duas, ó. Ando mais essas duas. E vou colocar três pérolas vermelhas. E nessa mesma que tá saindo meu fio, vai ser onde que eu vou entrar com a agulha. Aqui já é bem dizer a última fileira, né? Pra tá concluindo aqui o coração. Pra ensinar a fechar. Então, eu vou sair nessa primeira, ó. Do lado de dentro, ó. Vermelha da pontinha aqui do lado de dentro. Coloco três vermelhas. E nessa mesma que tá saindo meu fio, ó. Eu entro com a agulha. Com as três pérolas vermelhas, né? E puxo, ó. Aperto bem. E vou sair nessa vermelhinha aqui, ó. Nessa daqui. Ó. Dessa forma aqui. Puxo. Coloco duas vermelhas. E quem conseguir fazer, pode mandar aqui no WhatsApp. Eu adoro ver. Tá? É muito lindo esses coraçãozinhos. Qualquer cor. Se quiser me marcar no Instagram. No Instagram é arroba. Chinelos Underline Nise. Quem quiser também me seguir lá. Meu Instagram é Chinelos Nise. Ó. Tá saindo nessa vermelha aqui. Coloquei duas. E entro nessa vermelhinha aqui da base, ó. Que tá perto da branca, né? E puxo. Aperto bem. Agora eu saio nessa vermelha aqui, ó. Do meio pra fora. Puxo. E agora eu vou andar essas duas vermelhas. E uma branca. Aqui da minha base, ó. E puxo também meu fio. Aperto bem. Vou colocar novamente duas vermelhas. Branca já não vai usar mais, tá? Já, vocês observando, eu já fiz a consoante X. Tá saindo na branca aqui da base. Entro aqui na branca, na vermelha, ó. Do meio com duas vermelhas. Puxo. Aperto bem. Agora eu ando essa branca aqui da base. E essa vermelha aqui, ó. Do meio pra fora. Também. E puxo. Agora eu vou colocar uma vermelha. Vou colocar uma vermelha. Vou colocar uma vermelha e entro nessa vermelha da base do lado de cá. Só uma. Que aqui é a junção do coraçãozinho. Puxo. Tá nessa vermelha, né? Agora eu ando essa vermelhinha aqui do lado. Ó. A vermelhinha do lado. Vou andar essa vermelha de cá. E vou andar de novo essa vermelha solitária, ó. Que eu acabei de colocar. E a branca. Da base já. Do ladinho de cá. Então, anda a vermelha e a branca. Ó. E o fio tá saindo aqui na branca da base. Vou colocar duas vermelhas. Ó. Duas vermelhas. E vou entrar na vermelha aqui do meio. Tá saindo na branca aqui. Da base, ó. E entro aqui e puxo. Aperto bem, ó. Tá vendo? Tô finalizando. Saio nessa branca da base. E essa vermelhinha aqui, ó. Do meio também pra fora. Puxo. Aperto bem. Agora eu vou colocar duas vermelhas. Duas vermelhas. E vou entrar aqui, ó. Nessa vermelha da base aqui. E puxo. Aperto bem. E vou sair nessa vermelha aqui, ó. Do meio pra fora. Ando. Essas duas vermelhas que eu acabei de colocar. E uma vermelha aqui da minha base, ó. Nesse sentido. Puxo. Agora eu vou colocar duas vermelhas. E vou entrar nessa vermelha aqui, ó. Tá saindo nessa vermelha. Vou colocar, ó. Duas vermelhas. E vou entrar nessa do lado aqui. E puxo. Aperto bem. Agora eu vou sair nessa vermelha aqui. Pra fora. Agora eu vou dar um nó. Arrematar aqui, ó. Vou dar um nozinho aqui. Arrematar. E vou ensinar agora a vocês como fazer. Olha aqui. Então, parei com o meu fio aqui. Nessa pérola número seis. Olha que lindinho. A consoante X. Espero que vocês gostem, hein. Estejam gostando das videoaulas aqui do canal. Aqui, ó. Um coraçãozinho é idêntico ao outro. Aqui vocês podem pôr de um lado a inicial do nome da mãe. Do outro lado o nome do pai. Nome do namorado. Da namorada. Do tio. Da tia. Do filho. Da filha. Do pai. Do avô. Da prima. Do primo. Da namorada. Do namorado. Da namorada com a namorada. Do namorado com o namorado. E assim vai. Do cachorro. O seu. Né. E assim vai indo. Ó. Tá vendo? Idêntico. Um. Idêntico ao outro. Agora eu vou fechar com a pérola quatro branca. Quem quiser. E tiver. Pode ser com a quatro vermelha também. É porque quando eu comecei. Ai. Eu acessi um de chaveira. Pra eu assistir falar. No começo. E no. É. Quando eu comecei. Eu comecei com a. Com a pérola. Branca. Porque eu não tinha vermelha. Hoje em dia eu tenho a vermelha. Mas. Como eu comecei. Vai assim até o fim agora. Então tá saindo nessa pérola aqui. Ó. Seis. Onde parar seu fio? Você vem pra fora com ele. E para em qualquer pérola seis. Então tá saindo de um lado. Ó. Na pérola seis. Eu entro na outra. Na mesma direção. Na seis. Ó. Tá saindo de um lado. Entro do outro. Carregando na agulha. Uma pérola. Quatro. Branca. Quem quiser pode usar a vermelha também. Número seis. Pra fechar. Como aqui é vídeo. Gente. É bom fazer em duas cores. Pra o pessoal. Entender. Ver como foi feito. Como que faz direitinho. Tá? Então aqui ó. Tá saindo agora. Tá saindo nessa mesma. Número seis vermelho. Tá saindo desse lado agora. Põe uma quatro. E entro nessa. Na mesma direção. Ó. Na mesma alinhamento. Né? Ó. Com uma quatro. Branca aqui. Puxo. Aperto bem ó. E a branca já vai. Se encaixando ó. Nos espacinhos dela. Agora eu ando aqui. A branca que eu tinha colocado. E uma seis aqui pra frente. Ou pra trás. Ou pra lá. Do lado que vocês quiserem. Tá saindo nessa seis. Ó. Vou colocar uma branca. E entro nessa seis ó. Na mesma. Desculpa. Direção. Tá saindo de um lado. Entro do outro. Carregando a número quatro. Branca na agulha. Agora eu ando. Nessa quatro aqui. Que eu acabei de colocar. Anterior. Quer dizer ó. Anterior. Puxo. Sempre vou ter que caminhar com fio. Tá? Ó. Pra. Facilitar aqui. Ó. Vou andar na vermelha. Número seis. Vou andar nessa quatro. Branca que eu acabei de colocar. E uma seis já aqui pra frente. Puxo. Tá saindo nessa vermelha. Número seis. Vou colocar uma quatro branca. E entro nessa outra. Ó. E puxo meu fio. Tem alguns momentos. Que a pérola quatro branca. Ou a seis. A que vocês estiverem fechando. Vai ficar meia. Não assim pra fora. Vai ficar mais lá pra dentro. Tá vendo? A minha ficou lá dentro. Ó. É assim mesmo. Tá? Agora eu vou andar essa quatro branca. Vou andar essa número seis vermelha. Essa quatro branca que eu acabei de colocar. E a próxima número. A próxima número seis vermelha aqui, ó. E puxo. Agora eu vou colocar uma quatro branca. Tá saindo nessa seis aqui. Coloco uma quatro branca. E entro na seis de cá. Tudo na mesma linha. E puxo todo o meu fio, ó. E vou entrar nessa quatro que tá lá embaixo. Enfiada lá dentro, ó. Passo a minha agulha. Agora eu vou andar nessa seis. Nessa quatro branca. E nessa seis vermelha. Eu sempre vou caminhando com o meu fio pras próximas. Entendeu? Ó. Tá saindo nessa seis desse lado vermelha. Vou colocar uma quatro branca. E entro na seis do lado de cá. Pra ir juntando. Tipo um zigue-zague. Assim, uma costura mesmo. Que a gente vai fazendo unindo. Eu vou fazendo aqui. Quando chegar aqui em cima. É hora de eu colocar o meu acessinho de chaveiro. Eu gosto de colocar aqui em cima. Aqui ou aqui. Tanto faz. Tem gente que gosta de colocar aqui no meio do coração. Pode colocar. Tem gente que gosta de colocar aqui. Então, vocês colocam da forma que vocês acham adequado aí, tá? Então, eu vou continuar fechando aqui. Ó. Andei na quatro branca. Na seis vermelha. Na quatro branca acabei de colocar. E tô indo pra próxima seis. Vou fechando aqui. Já venho mostrar pra vocês. Eu colocando o acesso de chaveiro. Aqui, ó. Já fechei tudinho. Ó. Com a pérola quatro branca. Parei aqui em cima, tá? Tanto faz aqui ou aqui. Que dá na mesma. Ou no meio, tá? Vocês parem aonde vocês quiserem com fio. Aqui, eu tô saindo na pérola quatro branca. Vou colocar quatro pérolas brancas. Número quatro. Ou a quantidade que vocês quiserem. Quatro, três, dois, um. Ou não querem pôr. Vou entrar na argolinha aqui com a agulha do meu acesso de chaveiro. E vou entrar ao contrário aqui, ó. Nessa mesma pérola quatro. Onde tá saindo meu fio, eu vou entrar. Ó. Só pra fazer essa argolinha aqui, pequenininha. Antigamente, eu fazia um pouco maior. Pode ser o tamanho que vocês quiserem, tá? É opcional também. Aqui, eu vou andar mais uma vez dentro delas todas. Só pra dar uma reforçada a mais. Pra evitar escapar, né? Sair aqui. Do meu acessinho de chaveiro. Ó. Vou entrar de novo na quatro branca. Puxo. Ó. Aperto bem. Puxo. E. E agora, eu vou arrematar. Porque já coloquei meu acessinho de chaveiro, ó. Vou arrematar. Quem quiser, gente. Pode deixar uma frestinha aqui, assim, ó. E pode encher. Sabe? Pôr o enchimento aqui, ó. Deixar ele bem gordinho, assim. Pôr aqueles enchimentos. A gente pode pôr aqueles enchimentos. Pra ficar aqueles coraçãozinhos bem gordinho, bem fofinho. Também pode ser, tá? Aqui é uma sugestão. Vocês podem abusar, usar e abusar da criatividade aí. Fazer ele bem gordinho. É aqui. O meu eu gosto assim, achatadinho mesmo, tá? Mas quem quiser, pode fazer o gorduchinho aí, o bonitinho. Agora aqui, vou dar umas duas laçadas. Vou esconder o meu nó dentro de alguma pérola aqui. E tá super prontinho o meu chaveiro. Né? Pra me entregar pra minha cliente. Pra mim divulgar. Pra mim pôr na minha chave. Pra mim pôr no retrovisor aí do meu carro. Aquele que põe lá de dentro, né? Com a sigla. Aí conforme vai balançando o carro, vai virando assim, ó. Daí tem a letra, uma consoante, o outro... Opa, outra consoante. Olha eu fazendo bagunça aqui, tá vendo? Final do vídeo, eu derrubando minhas pérolas. Ô meu Deus. Espera aí. Agora eu vou guardar. Aqui. Então é isso aí, gente. Agora eu vou cortar meu nylon, né? Que eu já enfiei dentro das pérolas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa um joinha aí. Compartilhem meus vídeos. Comentem, tá? Ajudem aí a divulgar nos grupos do Facebook, do WhatsApp. É um prazer ter vocês aqui comigo no meu canal. Aprendendo e prestigiando aqui, tá bom? Então tá aqui, gente. A videoaula de hoje foi a consoante X. A próxima é o Y. E o último é o Z. Já estamos na reta final do meu coraçãozinho com a letra dentro, tá? Então espero que vocês gostem. Aqui tá o playlist. Aqui embaixo tá o WhatsApp aqui do canal. Estou à disposição de vocês, tá bom? Um beijão a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima vídeo. Que tal ganhar uma renda extra trabalhando no conforto da sua casa? Gostou da ideia, né? Então te convido pra se inscrever no meu canal no YouTube, Chinelos Nise. Um canal incrível. Onde eu ensino semanalmente a decorar lindos chinelos. Com videoaulas super simples. Mesmo você que é iniciante. Ou até mesmo você que quer aprender algo novo. Videoaulas totalmente grátis. Na sua casa. Vamos rumo ao sucesso? Se inscreva agora mesmo no meu canal no YouTube, Chinelos Nise. E venha aprender lindos artesanatos comigo. Espero por todos vocês lá. Um beijão.